Vamos seguir com o Cidade. Nas ruas Antônio Sabino de Sá e São Miguel, em Ipioca, os moradores pedem apoio para um problema muito antigo. Os buracos nas ruas. E agora com as chuvas, claro, a situação só piora. O Willem Stavares foi até lá e mostra pra gente agora no Cidade. Essa não é a primeira vez que a gente vem à rua Antônio Sabino de Sá, que fica localizada aqui em Ipioca, para descrever esses problemas. Ruas esburacadas. E precisamente nessa rua, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso outras vezes. Está aqui ao nosso lado o Valdir Júlio, que mora na região e conhece muito bem esses problemas. Valdir, qual é a sua opinião sobre isso? A gente quer um propósito melhor pra nossa região, pra nossa área. A rua Antônio Sabino de Sá não é de hoje, né? Vem sofrendo muito aqui com o descaso, tanto na parte dos buracos. E o único pedaço da rua Antônio Sabino de Sá, que tem calçamento e tem pavimentação, porque ela vem ligando da rua São Miguel até ela, está desse jeito, está cedendo completamente. Toda a rua praticamente cedendo. Desde quando, enquanto morador, você vem nessa rua? Ah, faz muito tempo pela rua Antônio Sabino de Sá que vem acontecendo isso. É questão de mais de oito a dez anos. Agora, esses buracos que vieram ceder agora, foi de acordo com as fortes chuvas agora. E aí a gente já tem uma semana nesse ponto aqui, que está dessa forma. A situação pior não está só nesse ponto. Pra qual rua você vai nos levar agora? Vou levar vocês agora no início da rua São Miguel, onde formou uma clatera, não é um buraco. Vamos caminhar mais um pouquinho. Esse problema aqui apontado pelo Valdir Júlio, fica justamente logo mais à frente, onde tem aquela poça de água. Já é possível observar que tem um afundamento. Tudo leva a crer que seja já um problema conectado com a rede de esgoto e fica logo no início dessa outra rua que o Valdir vai nos mostrar. Tem o risco de acidente e outras situações que podem ser acarretadas por esse problema. Os moradores chegaram a colocar um pneu por aqui, essa outra parte metálica, até pra sinalizar e evitar que aconteça, que aconteçam outros acidentes. E sobre esse problema, Valdir, desde quando? Esse problema agora, ele aconteceu, como eu já havia falado, nessas fortes chuvas, né? E tem três dias que já está dessa forma. O buraco, ele chega praticamente a dois metros de profundidade, né? E como vocês observam, né? É uma fluvial de águas, né? Cedeu e começou a ceder muito mais agora. O risco é com as crianças também à noite, né? E pelo que nós estamos notando aqui, é uma via de movimentação, muitos carros. Os motos passam por aqui. Várias pessoas residem na Antônio Sabino de Sá, que é uma das ruas principais que nós temos em Pioca. Aqui a gente tem várias igrejas. Então, tem colégio, pessoal que está de férias agora, tudo bem, mas tem a parte da igreja e muita gente passa por aqui. Inclusive, uma senhorinha, ela já levou uma topada aqui, que foi até na sinalização que a população colocou, né? Mas, a gente fica assim, amecer e querendo uma providência para essa rua Antônio Sabino de Sá. Valdir, aqui é rede de esgoto ou um canal de galerias pluviais? Provavelmente, é um canal de galerias pluviais. Provavelmente. Você chegou a manter contato com os órgãos responsáveis sobre esses problemas? A respeito desse buraco, não. A respeito da rua Antônio Sabino de Sá, ela por inteiro já, a respeito da pavimentação e saneamento, sim. A partir dessas informações, desse apelo, o que é que você aguarda que as autoridades resolvam sobre isso? A gente aguarda agora, a gente cobra a resposta, porque já foi autorizado, né? Para fazer o saneamento da rua Antônio Sabino de Sá. E hoje eu estou aqui fazendo esse apelo, né? A população de Impioca clama por isso. Precisamos do saneamento e pavimentação da rua Antônio Sabino de Sá. Muito obrigado, Valdir, pelas informações. Até pedi ao Pereira para mostrar mais um pouquinho aqui a dimensão desse buraco. Tem mais de dois metros, por assim dizer. Quando a gente se agacha aqui para observar mais de perto, vê a imensidão que tem esse buraco. De Impioca, William Chavares. Pois é, não existe essa situação aqui desse buraco. Os outros a gente sabe que preocupam, prejudicam a população, claro, e precisam ser resolvidos. Mas esse daqui é inaceitável que esteja ainda desse jeito. Você viu aí que eles colocaram uma porta, não sei se de um guarda-roupa, de um armário, enfim. Mas uma porta que tem mais de dois metros. Ela está dentro do buraco, praticamente tomando todo o espaço do buraco. E a gente consegue ver aquele outro ângulo da imagem. A gente consegue ver a profundidade e a dimensão desse buraco. Quer dizer, num dia de chuva, se isso aí tiver coberto, alguém pode morrer, literalmente. Pode cair aí e vai ser levado para onde? Olha só, olha o tamanho do buraco, que cedeu completamente, tá? Mais de dois metros, mais de dois metros de profundidade. Olha só que absurdo como é que está a situação aí. Como falou o morador, ela tem escola, então a população, as crianças vão para a escola, enfim, vão para o posto de saúde, tem que se locomover aí. Imagina uma criança cair num buraco desse. Quer dizer, é algo que não se admite estar ainda dessa forma. Se não dá para consertar o período chuvoso, não dá para fazer uma obra complexa, vai ter que quebrar mais coisas, enfim, a gente até entende. Mas assim, tem que isolar esse local, o mínimo. Isolamento já, para amanhã, enviar uma equipe, etc. Não tem que ser agora, porque alguém pode sofrer um acidente, inclusive muito sério, morrer nesse buraco aí. Em nota, a Seminfra informou que técnicos estiveram no local hoje para realizar as avaliações necessárias e a previsão, conforme as condições meteorológicas, é que retornem amanhã para fazer o serviço. Mas espero que eles tenham ido lá hoje e tenham isolado, porque a gente, assim, fez a matéria e estava desse jeito. Não tem isolamento nenhum, zero. Se alguém cair aí e ter algum acidente mais grave, inclusive o morador pode processar o poder público, tá? Por negligência, porque isso aqui não foi resolvido a tempo.